Acho que não. Eu diria que não. E não dá o direito a ninguém de objetificar os outros. Olha, lido bem, lido normalmente, falo com eles, quando eles falam comigo, se não falarem comigo também não falo com eles, porque é estranho o cara falar com eles. Já andei à porrada quando era miúda, porque os rapazes da minha escola tinham mania de apalpar. Mas eu tenho uma coisa muito curiosa, que é, eu nunca bati em ninguém sem avisar primeiro. E orgulho-me muito disto. Eu dizia sempre, voltas a fazer isso e eu vou-te bater. E eles votavam, portanto eu tinha razão para lhes bater. A minha pior mania é explicar tudo. Estou a tentar mudar isso agora em 2021, que é parar de explicar tudo. Pá, entendam vocês o que vocês quiserem. Ser assaltada. Eu não gosto de me terem as coisas que eu trabalhei para tê-las, estão a ver? Ou que me ofereceram, que às vezes enviam-me coisas, não posso ver. Nada. Ia-me dar muito trabalho ter que refazer tudo outra vez e lidar com outras consequências. Está bom assim. É melhor dizer que sim, senão minha avó mata-me, no entanto, não. Não acredito em Deus. Mas eu gosto de acreditar em coisas. Obrigo-me a acreditar em coisas todos os dias. Ser engraçada. Nem sempre acontece, ok? Mas quando sou, sinto-me mesmo muito bem comigo própria. A desfocada. É uma coisa que eu estou há muitos anos a tentar lidar-me e cada vez está melhor, mas mesmo assim está péssima. Eu lembro-me de uma cena da Débora Seco numa novela da Globo, quando eu era pequenina, e eu fazia assim. Que parvos, mãe! Agora são as minhas. Ainda não vi. Minha mãe disse que vai pedir ao marido dela, ao Bruno, para ver primeiro, para depois saber se pode ver ou não. Sempre será estranho. Foram várias, mas acima de tudo, esta igualdade que nós descobrimos em que estamos realmente todos no mesmo barco. Esta redefinição de prioridades, também super importante. E além disso, não se esqueçam que as batalhas que nós batalhamos em 2020 não são modas, ok? Misoginia, racismo, essas coisas todas, por favor, continuem a lutar por elas enquanto for preciso. O que é que me dá esperança? Ver malta nova a ter opiniões e não só a ter opiniões, mas a fazer alguma coisa por elas e nem que seja resmungar. E às vezes a resmungar demasiado, mas eu prefiro que resmume demasiado do que seja um bocado como a minha geração foi, que foi um bocado aquela cena do whatever. E agora é fixe ver as pessoas muito mais ativistas, os minutos muito mais ativistas.